Música Bem, estamos de volta com você nesse momento e nós vamos falar hoje sobre o poder de Deus. E nós vamos fazer algo diferente hoje nesse programa. Nós vamos dar uma parada de vez em quando e nós vamos orar por você. Nós vamos clamar a Deus pela tua causa, pela tua necessidade. Não precisa você estar mandando agora porque nós vamos simplesmente orar várias orações. Aquela que você se encaixa será a oração que você fará conosco. Por libertação, oração por cura, oração por renovo, oração por consolo, oração a Deus. Deus ouve as nossas orações. Deus não é surdo. A palavra dele, eu estava lendo aqui no Salmo, se eu não me engano, é o Salmo 94. E antes de nós entrarmos nessa passagem que fala da grandeza do nosso Deus, que eu escolhi hoje um capítulo tremendo que mostra essa grandeza. Veja só o Salmo 94, fala assim, o que fez o ouvido acaso não ouvirá? Deus é o autor da audição. Ele fez esses ouvidos que nós ouvimos com ele, não é? Nós ouvimos através dos nossos ouvidos. Ora, a Bíblia declara no Salmo 96, 94, se eu não me engano, é o versículo 9. Ora, aquele que fez o ouvido, acaso também ele não vai te ouvir? Então hoje, esteja ciente de que Deus, o poderoso Pai, o poderoso Deus, que trabalha a teu favor, trabalha a tua causa, ele está lhe ouvindo. Ele está ouvindo o teu gemido, ele está ouvindo a tua dor, ele está ouvindo a tua lágrima. É incrível, né? Pois é, a lágrima muitas vezes ela cai sem fazer barulho, mas Deus percebe, Deus ouve, Deus tudo vê. E Deus age para aquele que vai pra ele, para aquele que confia nele, para aquele que busca ele, porque ele é grande hoje, a teu favor. Tu tens que crer isso hoje. E é por isso que Deus tem levantado esse ministério da palavra, porque a palavra, ela gera fé. Você está fraco hoje? Vai para a palavra, vai para a Bíblia, vá, né? É uma ordem imperativa. Vá, você e eu, né? Vamos nós para a palavra de Deus. Porque a palavra, a fé, vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Então hoje, você tem esse privilégio, você tem essa oportunidade de estar aqui diante da palavra. E essa palavra poderosa, ela vai estimular a tua fé, te levar mais perto de Deus, ampliar tua visão de Deus. Às vezes, a tua visão está tolida, está diminuída, está afetada pela tua dor. Você quando está com dor na alma, dor numa circunstância, problemático, com dificuldade, você vê tudo através do prisma daquele problema. O mundo fica mais feio, pode estar um maior dia de sol, pode estar um dia maravilhoso, mas se torna feio. Porque o teu problema é feio. Porque a tua dor é feia. Porque a tua dor é triste. Então o dia se torna triste também. Pode ser um dia maravilhoso, pode ser um lugar bonito, você pode estar até de férias num lugar maravilhoso, mas se o teu coração não está bem e você está triste, tudo se torna triste. Porque o teu olhar, ele é canalizado ali pela tua, ele sai, ele vai, né? Pelaquele prisma da tua dificuldade. E você começa a ver tudo difícil. Mas hoje, nós temos algo diferente. Nós temos o que faz a diferença. Nós temos Deus. Você tem Deus hoje na tua vida. Então você tem tudo. Você tem Deus hoje na tua vida. Então você tem toda a possibilidade de vencer. Você tem Deus. Então você tem possibilidade de toda a paz, toda a alegria, toda a força para superar essa dor. Para vencer esse obstáculo. Para se aproximar a esse Deus. E ele faz tudo para que isso aconteça. Porque ele te ama. Amém? Tem uma passagem hoje aqui, que eu não vou esplanar ela, tim-tim por tim-tim, mas eu vou só dar para você aqui uma ideia do que acontece em 2 Cronicas, capítulo 20. É uma passagem tremenda. Onde um rei chamado Josafá, ele é um homem bom, um homem temente a Deus, que era um rei sobre aqui a nação. E a Bíblia fala, eu vou aqui rapidinho para você entender, em 2 Cronicas, capítulo 20, que ele foi avisado, avisaram a Josafá, dizendo para ele, olha Josafá, uma grande multidão vem contra você, mas não vem para te dar o bem, não vem para te ajudar. Essa multidão virá para desfalcar, matar, roubar, destruir você, tua família, e todo o povo. Quando Josafá recebe esta notícia, ele tem medo. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, não só sobre isso, mas sobre todas essas coisas que vêm contra nós para nos tirar o foco de Deus. Quando ele soube dessa desgraça, desse problema, ele teve a reação mais humana possível. mesmo sendo um rei, sendo forte, sendo o líder de um grande exército, ele teve medo. E hoje, você que está passando por essa dor, por essa impossibilidade, por essa porta fechada, por esse momento difícil, não é diferente para você. Você tem sido afrontado também por essa circunstância? O sentimento com certeza é o mesmo. Você e eu podemos estar com medo. Medo do que esse problema trará. A incerteza financeira, a incerteza emocional, a incerteza, quem sabe, até mesmo espiritual, quem sabe uma pessoa que você ama está se distanciando de Deus, está longe no vício, na prostituição, nas drogas. Isso lhe incomoda, isso lhe afeta, isso lhe fere. Esse problema é real. O problema de Josafá era real. E ele teve medo. É bom a gente conhecer essas histórias na Bíblia para nós não sentirmos sós. Para nós não sentirmos que é só a gente que está com medo. das incertezas do amanhã, das impossibilidades, dos problemas, das impossibilidades, daquilo que você não tem controle sobre aquela circunstância, das impotências que a circunstância nos trazem. Um dos sentimentos piores que existe é a impotência. É você estar impotente diante de uma circunstância que você quer que ela dá certo, que você quer que se resolva, mas você não tem o poder sobre ela. Você não tem. Mas Deus tem. E aqui, Josafá não tinha. Mas ele tinha Deus. Então vamos entender aqui. Ele estava com problema. Você está com problema. Ele sentiu medo. Hoje você pode estar com medo também. Pode estar assustada. Pode estar angustiada. E aquilo que rouba a tua alegria, ela rouba também a tua paz. Quando vem tristeza, muitas vezes, a paz sai. A incerteza chega. E com a chegada da incerteza, da angústia, do medo, sai-se. Vai embora. Alegria e paz. Mas Deus não quer isso pra você hoje. Porque ele é o príncipe da paz. Ele é o senhor da tua vida. Tem uma passagem em Neemias que fala que a alegria dele é a nossa força. E Satanás quer minar a nossa alegria justamente pra tirar a nossa força. Tirou a alegria, a gente fica meio que impotente, incapaz de produzir, até de orar, até de ir pra igreja, até de buscar Deus. Porque tirou aquela alegria e a força vai diminuindo. Isso é fato, isso é verídico, isso é verdadeiro. Eu já experimentei isso. É muito ruim. Mas é a verdade. Então, vamos entender aqui a história de Josafá e nos colocarmos também. porque nós também somos pessoas como ele. Ele era um rei, mas ele era de carne e osso. Ele não é Deus e nem era e nunca será. Ele é um homem. Por mais que a sua posição seja elevada, precisa de Deus. Mas ele teve medo. Mas o que ele faz? É isso que faz toda a diferença. No meio da nossa dor, no meio da nossa angústia, no meio da nossa impossibilidade, no meio daquele sufoco, no meio de tudo que parece que vai nos sugar, que a gente vai junto, que a gente não vai conseguir vencer, nós temos alguém que vence por nós, chamado Deus. Olha o que Josafá faz. Ele ouve a notícia, ele tem medo, mas no mesmo, na mesma sentença que fala que ele teve mesmo, diz, então, ele se pôs, ele se colocou, né, ele se pôs a buscar ao Senhor e apregou o jejum em todo o Judá. Deu uma ordem de comando, uma ordem, e falou, nós vamos jejuar. Mas a primeira coisa que ele fez, ele se pôs diante de Deus. Que coisa tremenda. E é isso que você vai fazer hoje. Que saída temos nós? Para onde nós iremos? Como disse o discípulo a Jesus, quando Jesus pergunta para ele, ele fala, Senhor, para onde que nós vamos? Porque todos estavam abandonando Jesus. Era problema, era dificuldade. Jesus fala, vocês também vão me abandonar? E ele fala, ah, Pai, ah, Senhor, para onde iremos nós, se somente tu tens a palavra da verdade? Então, hoje, essa é a nossa atitude diante de Deus. Para onde iremos nós, Jesus, se só tu és o nosso Salvador? Se só tu tens a vitória? Se só tu és o nosso Deus? Se somente tu tens a chave da vitória, o sucesso, a solução, não está no homem, mas está em ti. Interessante que, quando Josafá recebe essa má notícia, ele tem medo, ele poderia consultar, sabe quem? A cavalaria dele. Consultar o capitão dos exércitos dele e falar, veja aí quantos homens de guerra nós temos, porque vem alguém contra nós para nos desbaratar, para nos ferir, mas ele não fez isso. Ele foi para Deus. É o que diz a palavra. Teve medo, reação mais do que normal. Então não fique triste se você está sentindo o temeroso. É normal. Você é humano. Eu sou humana. É a nossa reação, temer. Será que vai faltar porque perdeu o emprego? Como é que vai ser o alimento? Como é que vai ser, sabe, dinheiro para pagar a condução, dinheiro para pagar o aluguel, uma prestação, uma dificuldade? Como é que a gente vai conseguir? E o medo vem, é normal. Mas não deixa o medo vencer você. Porque maior do que o teu medo é o teu Deus. E aqui, ele deixou esse medo, não deu lugar a ele e ele não buscou o capitão dos exércitos. Ele não buscou as estratégias humanas. Tem um exército contra nós, o que a gente vai fazer? Lutar contra eles também. Temos cavalaria, temos cavalos, temos soldados, temos isso e aquilo, mas ele não fez isso, ele foi para Deus. Hoje, Deus está falando com você. Você tem passado uma dificuldade? Eu sei que você tem amigos, que você tem parentes, que você tem pessoas que você ama, mas eu vou te dar uma sugestão hoje. Tem alguém que te ama muito mais do que os teus parentes, alguém que pode fazer muito mais por você do que eles. O nome dele é Deus. Corra ao Senhor. Se ajoelha onde você está agora e peça auxílio do Senhor nessa circunstância que você está passando. Se humilhe diante dele. Aqui, Josafá se humilhou, porque o jejum é um ato de humilhação. O jejum está dizendo, eu não sei, pai, eu não posso, eu não tenho, eu vou aqui me consagrar, eu vou me render a ti, eu vou abster do meu alimento para que tu venhas com teu poder lutar a minha causa. Então, hoje, nesse momento, eu não sei quem você é, mas você sabe de uma coisa, Deus sabe quem você é. E Deus colocou essa palavra hoje, que é dele, aqui nesse ministério, para ir de encontro a você. Para que você entenda algo, o medo é normal. Mas você não vai deixar esse medo te vencer. Você vai tomar um passo, um passo de entrar na presença de Deus. Aonde você estiver, pode ser no teu, na tua casa, pode ser no hospital, pode ser no consultório, pode ser em qualquer lugar que você esteja. Você vai falar com Deus, e você vai colocar essa dor, essa dificuldade diante dele. É o que Josafá fez. Eu vou ler de novo a reação de Josafá. Diz aqui em 2 Cronicas, capítulo 20. Então, Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, porque ele sabia que em Deus teria refúgio, em Deus teria toda possibilidade de salvação, toda possibilidade de vitória, toda possibilidade de superação é em Deus. Então, ele foi para Deus e aí ele pregou o jejum, não sozinho, porque a multidão que vinha, o exército que vinha para acabar com ele, não era só com ele, era com todos que eram do reino onde ele era o rei, as pessoas que ele zelava por eles. Ele era o rei daquela nação, das mães, dos pais, dos filhos, das famílias. E ele então colocou ali diante de todos, apregoou o jejum para todos. Nada, Judá, né, se congregou para pedir socorro ao Senhor. Olha, também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Eu quero frisar isso para você, para você entender. problema, medo, buscar Deus. Dificuldade, guerra, temor, medo, buscar Deus. E é isso que eles fizeram. Eles buscaram a presença de Deus. Buscaram Deus. Clamaram por Deus através do jejum, através da oração e aí Deus ouve quando nós clamamos. Você sabia disso? Por isso que Deus me levou, Ele mesmo me levou hoje. Não estava planejado eu falar sobre a questão do ouvido, da audição, mas Ele trouxe ao meu coração o Salmo 94 para dizer para você que aquele que fez o ouvido, que inventou a audição, não vai ouvir? Não tem capacidade de escutar? Tem! e Ele está ouvindo nesse momento a tua dor, o teu clamor, a tua dificuldade, que pode ser diferente em grau, em estilo, em maneira desse aqui, mas não deixa de ser um problema, não deixa de ser uma afronta. O inimigo talvez se levantou não para acabar com a tua família em questão de uma guerra como aqui, mas de acabar com a tua família no sentido de desfazer o teu casamento, desfazer a vida dos teus filhos, desfazer as tuas finanças, atacar você na tua área emocional, espiritual, porque Ele vem fazer isso mesmo. Mas então você vai entender algo, vem o problema, tua reação, mas vem também a solução, Deus, busca de Deus. E aqui, todos vieram buscar o Senhor, põe-se Josafá em pé na congregação de Judá, na casa do Senhor, diante do povo, do pátio e disse, ah Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu Deus que tem todo o poder, toda a grandeza? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder e não há quem possa te resistir. Hoje, meu irmão, te sugiro fazer a mesma coisa, você vai se levantar diante do teu Deus e falar, ah Senhor Deus, não és tu Deus da minha vida? Não és tu Deus forte e poderoso dos céus que tem toda a força e todo o poder? Não és tu o Senhor que pode solucionar essa dificuldade que eu estou passando, libertar este filho que está cativo nas drogas? Não és tu o Senhor que podes fazer infinitamente mais daquilo que eu estou pensando, daquilo que eu estou pedindo? Tu és Deus? Foi esta a reação de Josafá. Josafá então orou, clamou, pediu e disse para Deus não és tu Senhor na tua mão está a força e o poder e não há quem possa te resistir. Você pode dizer isso para Deus hoje, esse problema não vai resistir Deus. Meu filho está mergulhado, você pode dizer na prostituição, está mergulhado longe de Deus, no vício, pode ser meu marido, você pode estar dizendo isso, pode ser um parente, o meu casamento, você pode estar falando está destruído, está tudo dando errado, minhas finanças, mas você pode clamar aquele que pode restituir, pode salvar, pode mudar o teu quadro e você pode dizer para ele estas palavras que Josafá disse ao Deus dele e não há quem possa te resistir. Porventura ó nosso Deus não lançaste fora os moradores desta terra diante do teu povo de Israel e não deste para sempre a posteridade a Abraão teu amigo porque eles eram a posteridade de Abraão eles eram o povo escolhido por Deus até era deles não foi Deus que te deu esse casamento não foi Deus que te deu esse filho não foi Deus que te deu esta casa não foi Deus que te deu a tua salvação não foi Deus que te deu essas bênçãos foi então era isso que ele estava falando Senhor tu deixe tudo isso para nós agora o inimigo vem para roubar e você pode estar com esse mesmo argumento Senhor esses filhos são herança tua esse lar tu constituiu tu és o Deus da minha vida não és tu Senhor que me abençoou quem me deu quem transformou quem agiu e quem age a meu favor você pode falar com Deus querido oração é isso eu vou ser honesta com vocês nas minhas orações eu clamo a palavra de Deus e eu digo para ele e não de maneira afrontativa mas de maneira clara e digo Senhor a tua palavra declara tua palavra diz e aqui ele está dizendo Senhor você não vai argumentar com Deus você vai dizer para Deus você vai falar com Deus assim como Josafá falou olha nós estamos aqui essa aqui é a terra nossa tu nos deste essa herança agora vem o inimigo para desfalcar a gente mas Deus a essa altura já estava ouvindo o jejum Deus ouve jejum Deus não somente vê porque junto com o jejum vem uma disposição de coração vem uma disposição de humildade vem uma disposição de dependência de Deus junto com o jejum vem lágrimas vem clamor nessas alturas Deus já estava ouvindo Deus está ouvindo você agora Deus está ouvindo o teu clamor Deus está ouvindo você Deus está agindo a teu favor levantando já o braço forte dele porque quando ele começou a falar isso para Deus e ter uma atitude é uma atitude olha só aqui esse versículo aqui diz o seguinte é pôs-se em pé na congregação de Judá em Jerusalém e de Jerusalém quer dizer ele se pôs de pé e ele disse e ele clamou e ele falou e ele não é que ele argumentou mas ele disse para Deus Senhor isso não está certo isso aqui é terra nossa ele teve uma postura diante de Deus e é isso que Deus quer que você tenha hoje querida uma postura de adoração uma postura de oração uma postura de fé uma postura de clamar a palavra do Senhor tua palavra declara Senhor que maior és tu que está em mim tua palavra declara para não temer mas ter fé tua palavra declara que em todas essas coisas eu sou mais que vencedora tua palavra declara que grande paz eu vou ter porque eu amo tua palavra tua palavra declara todas essas promessas na minha vida você pode falar com teu Deus ele é o teu pai e Josafá falou Josafá não só falou Josafá jejuou Josafá foi atrás e aí ele falou mais para Deus ah nosso Deus acaso não executarás tu o teu julgamento contra esse povo tu vai ficar olhando para eles e deixar eles nos exterminar porque em nós não há força e aqui que eu quero chegar é aqui que eu quero chegar com você olha que palavra tremenda eu amo essa passagem e essa passagem deve ser a atitude do meu coração essa palavra deve ser a atitude do teu coração hoje é isso que Deus quer de nós nós chegamos aqui no ponto central desta mensagem tem o problema tem Josafá tinha tem o medo ele teve você tem mas tem um Deus um Deus que pode agora qual é a tua atitude diante desse Deus que pode qual é a tua atitude diante do Deus que pode todas as coisas isso vai fazer a diferença vai olha o que a atitude deste homem que era um rei que era um homem nobre que tinha muitas coisas mas ele entendia que tudo que ele tinha não era nada perto do poder de Deus que aliás é o nosso tema de hoje o teu Deus é poderoso e grande o teu Deus é grande e poderoso e olha a atitude dele isso aqui deve ser a nossa atitude hoje o coração da Raquel deve orar desta maneira o coração da Solange da Nazaré da Maria da Conceição da Vera o coração da Glaucia o coração da Marina do Pedro do João do José do Raimundo do Nonato do Ezequiel do Daniel deve orar sim olha como nós devemos orar ah nosso Deus acaso não executarás tu o teu o julgamento porque em nós não há força para resistirmos essa grande multidão que vem contra nós e não sabemos nós o que fazer porém os nossos olhos estão postos em ti essa oração que Deus quer que você faça hoje que você fale Senhor em mim não há força vai vir todas essas coisas quanto meu lar meu casamento minha família não tenho força mas uma coisa eu sei Senhor que os meus olhos eles estão em ti isso quer dizer a minha fé a minha confiança a minha esperança o meu tudo está colocado em ti eu não posso fazer nada em mim não há força fala isso para Deus hoje Deus já sabe que você não tem força Ele sabe quem eu sou que eu não tenho também mas Deus ama quando a gente admite quando a nossa boca se rende e se abre diante dele e há uma humilhação diante dele há uma contrição há um admitir quem nós somos e isso que fez com que Deus agisse a favor de Josafá foi a atitude de coração dele que tal você hoje e eu fazemos essa oração você quer saber como ela é é só você abrir tua bíblia aqui no antigo testamento segundo crônicas é a chave da tua e da minha vitória capítulo 20 versículo 12 ah nosso Deus acaso tu não vai fazer algo a nosso favor o julgamento contra o nosso inimigo porque em nós não tem força para resistir esse povo essa grande multidão que vem contra nós e não sabemos nós o que fazer mas uma coisa a gente sabe que os nossos olhos eles estão em ti nossa esperança está em ti o nosso foco está em ti a nossa fé está em ti nós vamos agora para um breve intervalo que nós temos que parar um minutinho aqui mas nós vamos voltar com você no próximo bloco nós vamos voltar falando nesta passagem poderosa de segundo crônicas capítulo 20 nosso tema hoje é esse o teu Deus é grande e poderoso amém nós vamos rapidamente e daqui a pouco mais nós voltamos com você eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus pra mim amém 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 amém